Show guia que ele tá vendo Show guia aí Show guia Show guia que ele tá vendo Guia desse telense lado Guia desse telense lado Gaya Gaya A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Vá aqui, Daniela! Vira, vela! Seria sorpreso, vela! Vá aqui, Natana! Música O que é o que é o que é?